A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 13 Versículos 10 a 17 Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar Vendo-a Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra começou a dizer à multidão existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser descurados Mas não em dia de sábado O Senhor lhe respondeu hipócritas Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber Mesmo que seja dia de sábado Essa filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos Não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia Querido irmão, querida irmã Vale a pena começar essa semana Dizendo a você e a mim Porque muitas vezes estamos encurvados, encarquilhados Com as nossas dificuldades pessoais físicas, psicológicas, morais ou espirituais E o Senhor precisa dizer-nos para nos levantarmos Para erguermos a cabeça Começamos essa semana com a disposição De não ficarem curvados por causa dos problemas As dificuldades, as crises, as ameaças As provocações que podem ocorrer em nossa vida Ao contrário, ir ao encontro do Senhor com toda a disposição do nosso coração Deixar-nos trabalhar pela sua graça Deixar-nos transformar por Ele Saber que o Senhor em qualquer dia pode transformar-nos Pode ser qualquer dia da semana Ele pode curar nessa segunda-feira A eventual preguiça que algumas pessoas tenham De começar a semana de trabalho Pode curar o desânimo Pode vir ao seu encontro Para lhe dar uma nova disposição Para amar a Deus E para amar e servir o próximo É desta forma que queremos começar uma nova semana E a palavra de vida é eterna A palavra de vida é e da 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 vida é a vida é e da vida é a 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 vida